Felicidade tem 11 letras, mas pra mim só tem 8 Dinheiro, dinheiro E você sabe checar o louco na voz E tu tá na batera, tipo Colômbia Tô com o dinheiro, eu tô na borda Eu sou gostoso e a mulherada gosta Tô com o dinheiro, eu tô na moda Eu sou gostoso e a mulherada gosta De Nike ou de chinelo, gostei do amarelo E eu passei de novela, disse novo eu te quero Eu ando porno ouro, rico, bonito, escamoso E a minha mania faz ser rápido ao invenção No pagode de onete, no baga de camaro Avisa a concorrência que tá tudo favorável Pega o copo de uísque, quem tem dinheiro é eu Vamos brindar o hoje que amanhã pertence a Deus Tô com o dinheiro, eu tô na moda Eu sou gostoso e a mulherada gosta Tô com o dinheiro, eu tô na moda Eu sou gostoso e a mulherada gosta O sol nas platôs, né? Mas a sombra, só pra quem procura É a check, boy De Nike ou de chinelo, gostei do amarelo E eu passei de novela, disse novo eu te quero Eu ando porno ouro, rico, bonito, escamoso E a minha mania faz ser rápido ao invenção No pagode de onete, no baga de camaro Avisa a concorrência que tá tudo favorável Pega o copo de uísque, quem tem dinheiro é eu Vamos brindar o hoje que amanhã pertence a Deus Tô com o dinheiro, eu tô na moda Eu sou gostoso e a mulherada gosta Tô com o dinheiro, eu tô na moda Eu sou gostoso e a mulherada gosta E aí E aí